Então, quando surgiu a oportunidade de você tocar com o Emicida? Foi em 2007 e por conta do Kamal. Sim. O Kamal perguntou pro Leandro, por que o Nyak não é seu DJ? Aí o Leandro me ligou um dia e eu expliquei pra ele que ele sabia que eu tava no primeira e que ele precisava de um DJ pra fazer os shows, ele ia começar a fazer os shows dele. Porque naquela época ele tava, tinha acabado de ganhar a Liga, Liga dos MCs no Rio, 2006, 2007. E ele tava montando o show autoral das músicas dele e ele tava sendo DJ e eu aceitei. E foi, mano. Eu tomo aí até hoje, graças a Deus. Você esperava, aliás, você tava com a primeira função também. Tava. Você esperava um dos dois estourar assim? Naquela época, não, mano. A gente não tinha essa pretensão, não. A gente só queria ser visto, mano. Sim. A gente queria que a gente, que a gente, que nossa música chegasse nos nossos ídolos. Isso era o que a gente queria. Nunca que eu imaginei, naquela época, eu nunca imaginei que a gente, no caso do Leandro, nunca imaginei que a gente ia chegar onde a gente tá hoje. Sim. E eu digo, não só como o MC da Artista e eu como DJ, como um todo mesmo, tá ligado? Sim, sim. Pra cultura. Porque hoje, hoje, hoje eu sou referência pra uma par de gente. E lidar com isso é muito estranho pra mim, porque eu não sei lidar. Quando a galera me pedir foto, essas coisas, eu sou muito tímido, mano. E às vezes passo, soa como se eu fosse meio... Marro. Arrogante. Sim. Marro. E não é, cara. O Niak nem tirou foto, mano. Não, eu até tiro, mas o jeito que, tipo, eu tô até, tipo, caralho, tô sendo reconhecido na rua. Tipo, uns anos atrás eu fui reconhecido nos Estados Unidos, um cara da Angola falou, mano, o céu de Niak. Eu falei, porra, caralho, mano, o maluco da Angola me reconheceu aqui nos Estados Unidos. Sim. Então é muito surreal pra mim. É. Essa vida. Eu falei, porra, caralho, mano, o céu de Niak, eu tô até, tipo, 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 eu tô até, tipo Obrigado.